Eu creio que os líderes dos países de expressão portuguesa, que estão em todos os continentes e que se relacionam com todas as outras comunidades, podem ter um papel muito importante mobilizando a comunidade internacional, em primeiro lugar para uma muito mais eficaz coordenação no combate ao Covid-19 e uma maior solidariedade com o mundo em desenvolvimento, simultaneamente para que haja uma recuperação das nossas economias, que seja baseada na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tenha a neutralidade de carbono em 2050 para que a ação climática tenha êxito como objetivo essencial, e no combate ao Covid que garanta que uma vacina seja uma vacina dos povos, uma vacina que seja um bem público global, a que todos possam aceder em qualquer parte do mundo. Eu creio que quando nós olhamos para um vírus, que é um vírus microscópico, nos pôr de joelhos, temos que reconhecer a nossa enorme vulnerabilidade e temos que reconhecer que essa vulnerabilidade nos deve fazer muito mais humildes e nos deve obrigar a uma unidade e a uma solidariedade se queremos derrotar o vírus e se queremos reconstruir melhor as nossas economias. E os países de língua portuguesa têm um papel muito importante mobilizando toda a comunidade internacional em torno destes ideais. E aí E aí E aí